Vamos gente, que essa fila não anda, eu sou chicele, posso ficar parada aqui? Não, a gente ia, tipo, óbvio, assim é menos, né? E aí Deus disse, e que se faça a luz. Olha, tá parecendo a minha cidade, megavólico. Só, só tá fazendo o banheiro, rápido. Olha o que é isso. Olha que ele tá filmando aqui. Gente, nós estávamos aqui procurando um lugar pra parar, quando de repente aparece a salvação. Um banheiro químico abandonado. Eu vou só dar um close aqui na frente do carro. Fica bem tranquilinho, porque eu não sou obrigado. Gente, alguém explica o que é isso aqui. Essa loucura. Corre, pra quem achou que eu tava na pior. Se você tá na pior, imagina o que é tá bem, né? Gente, eu tô apaixonado por tudo isso aqui. É perfeito. Olha que lindo. Oktoberfest. É perfeito. Olha que lindo. Quem achou que eu tava na pior. Ai, meu Shield. Oi, minhaANDRA. Olha que lindo. Temligo. Aaaah, meu amor. Isso aqui tá num busy. A menina meteu o pé da casa E mandou um decadinho pra mim Esse bebê vai lá, cara Lá, 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 lá. Tem aí! A tesimené! Fa, 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 fa. Ra, rama, 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 rama rama rama. Och! Oio! arrow! Arrow! Spray! 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 uvuuuucuk�uhuu quutu gkräp Rahpraypray! E aí o meu marido foi ali comprar um lanche E ele volta com o Salsucham Esse gosta de um Salsucham Esse copeteu Max subindo Com classe Pra fazer o show Gente, aí ele tinha a escolha Se ele queria uma cabecinha vermelha ou branca Ele pegou as duas e mordeu direto a vermelha Ah, Jean-Paul Esse povo gostou de uma Salsicha Alemã Ó, ó, só olha a minha Mentira I don't care 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 Continua o final Obrigado.